Meu nome é Meiriane, eu tenho 34 anos e sou a proprietária do Sabor do Nordeste. A gente, quando começou, e começamos lá no Parque União, ficamos uns 3 a 4 meses lá, não deu certo, deu tudo errado, voltamos pra cá, pra Vila do João, a gente mora aqui, então a gente trouxe o restaurante pra cá. Somos sócias, eu e a dona Ana, a gente se conheceu numa outra loja, de um outro estabelecimento, onde nós trabalhávamos juntas, e depois de um tempo não tinha mais condição de ficar lá, então eu decidi montar o negócio, mas eu precisava de uma outra pessoa junto comigo. Então eu fiz a proposta pra dona Ana, né, se ela aceitava entrar nessa comigo, e ela falou que sim, então ela era cozinheira de lá e eu no atendimento. Então aqui seria a mesma coisa, ela ficaria na cozinha e eu no atendimento. Ela topou, aceitou, e aí graças a Deus, tá dando certo. Aqui na Maré existe muito o nordestino, então os nordestinos, eles gostam do cuscuz, gostam da galinha. Por também a maioria dos nossos clientes ser nordestino, então a gente optou de vir com o cuscuz, né, que é um prato típico da gente mesmo lá no Nordeste, com a galinha. Então é a galinha, croz, cuscuz e quiabo, que é um prato típico do Nordeste, então a gente resolveu apostar nesse prato aqui, pras pessoas virem, conhecer e conhecer um pouco da nossa cultura nordestina. Foi por esse motivo que a gente escolheu esse prato. A gente quer que todo mundo aqui na Maré conheça a gente, que conheça o nosso cardápio. A gente é muito novo, só tem um ano, então a expectativa da gente também é ganhar, é entrar e pra ganhar no festival, né, que as pessoas conheçam o prato, venham saborear, saber o quanto é gostoso, e também que a gente tenha visibilidade pro povo daqui, que mora aqui. A gente fica localizado na Rua 1, esquina com a Rua 16, em frente à Praça, na Vila do João. Nosso horário de funcionamento é de 8 da manhã às 18, de segunda a sábado, e a gente faz entrega na Vila do João, Pinheiro, Baixa e Timbal. A gente faz entrega a partir desse horário, de 8 da manhã até às 6, a gente trabalha com delivery. Música 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 Legenda Adriana Zanotto